12 de abril de 2014, penúltima semana da quaresma, Quero Estar ao Pé da Cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde irica a fonte. Corre francas a lutar, sobre o rude monte. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna chome. Lá a estrela da manhã, ai, os céus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me. Tela sombra, ó Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio. Pois ao fim, pois ao lar paterno irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio. Até que ao fim vá descansar, salvo além do rio.